Olá, a pergunta é, dá para visitar quatro cidades dos arredores de Lisboa num único dia? A resposta é sim, dai, a gente vai mostrar nesse vídeo. Hoje nós vamos conhecer Fátima Batalha Alcobaça e Óbidos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está vendo mais um vídeo aqui no Voz Guia, seu canal de turismo virtual aqui em Portugal. Por enquanto só turismo virtual por causa da pandemia, mas a gente faz turismo real também. Portugal é um país muito pequeno e dá para visitar cidades históricas e monumentos, por exemplo, nos arredores de Lisboa, em passeios de um dia. Esse que nós vamos mostrar hoje é um passeio bastante interessante e bastante procurado pelos turistas. A gente começa o passeio em Fátima, vai para o Mosteiro da Batalha, dai vamos para o Mosteiro de Alcobaça e encerramos o passeio em Óbidos. Se você quiser fazer esse passeio comigo, eu vou deixar aqui na tela o número do meu WhatsApp para você entrar em contato e marcar a sua visita para o seu grupo num passeio privado. Como eu sempre gosto de dizer, eu só vou passear com as pessoas do seu grupo e vamos conhecer Fátima Batalha Alcobaça e Óbidos. A gente começa o nosso passeio indo para o Santuário de Fátima. Fátima Batalha 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 para o Mosteiro da Batalha. Rezo, Rezo, Rezo. Rezo, Rezo. Rezo, Rezo, Rezo. Rezo, Rezo, Rezo. 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 Rezo, Rezo, Rezo. Rezo, Rezo, Rezo. Rezo, Rezo, Rezo. Rezo, Rezo. Rezo, Rezo. Rezo, Rezo. Rezo, Rezo. Rezo, Rezo. A CIDADE NO BRASIL